Ontem, em Paraguaçu, no sul de Minas, um homem de 42 anos foi preso por tentar matar a noiva afogada. O que é isso? De acordo com a polícia militar, Rodrigo Watanabe de Lima passava o fim de semana em um sítio com a mulher que tem 27 anos. Em determinado momento, tiveram uma discussão. A noiva pediu que Rodrigo parasse de beber, mas ele se irritou e tentou afogá-la. A vítima conseguiu se desvencilhar, se trancou no banheiro e chamou a polícia. Os militares prenderam Rodrigo em flagrante e enviaram, encaminharam ele para a delegacia de Alfenas. Que é isso, meu chapa? Chapou o melão e a mulher mandou você parar de beber, você vai tentar matar ela afogada? Vai responder a burininha, você vai puxar a cadeia. O homem que queima o filme à toa?